2021 chegou, e aí? Será que eu vou desistir realmente do canal? Vamos mudar o nicho por aqui, falar de outros assuntos? Teremos Diário da Dieta? Tudo isso vem comigo que a gente vai conversar hoje de quais serão os meus planos aqui pro nosso canal em 2021. 2021. Olá, amoras da minha vida! Ah, que saudade que eu tava de sentar assim, ó, e bater papo com vocês, gravar um vídeo pra vocês por aqui. Vamos conversar, então, hoje sobre 2021, gente. E aí? Será que eu vou desistir desse canal? O que nós vamos ter por aqui? E aí? Teremos muitas novidades por aqui. Quero compartilhar tudo com vocês. Mas antes, já vou falando com você que se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tamara Geis, eu tô aqui no canal sempre trazendo conteúdos pra você. Se inscreve aqui pra você não perder todas essas novidades que teremos em 2021. Ativa o sininho, porque assim, toda vez que sobe de novo, você é notificado no seu celular pra poder não perder, tá bom? E também me segue lá no Instagram. Tô por lá todos os dias falando de moda, conteúdo, lifestyle, mostrando toda a realidade pra vocês. Arroba Tamara Geisa. E, gente, vamos lá! Você sempre me vem, quem acompanha já aqui desde o início do canal há muito tempo, sabe, né? Deve ter aí o quê? Uns 5 anos? 5 anos, 6 anos já que eu tenho o canal aqui no YouTube. Mas eu sempre começo e paro, gente. Começo e paro. Mas assim, eu falo que a questão de prioridades na nossa vida realmente, sabe? A gente sempre vai colocando outras coisas na frente, outras prioridades. Eu sempre dei mais ênfase mesmo pro Instagram, né? Que é onde eu levo ali todo o meu trabalho. É hoje focado no Instagram. Pra quem não sabe, eu trabalho, né? 100% como digital influencer. E eu faço provador fashion pras marcas, né? Fotografo looks e tudo. E sempre focado pro Instagram realmente, né? Que é onde eu tô ali todos os dias. E aí, desde 5, 6 anos atrás, como eu disse pra vocês, eu tinha, né? Eu sou blogueira raiz da época do blog mesmo. Eu tinha blog. E aí, eu criei na época o canal pra poder ter essa conexão com vocês. Pra poder trazer mais conteúdo pra vocês. Conhecer um pouquinho mais. A gente se aproximar mesmo, né? Além do blog e do Instagram. Porém, gente, assim, eu confesso pra vocês de todo coração que é muito desanimador, muitas das vezes, o canal. E não só pela questão de, ai, o canal não cresce. Também tem isso, né? É muito difícil, vocês sabem, hoje, de crescer o canal. De ter um bom engajamento, visualização, curtida, comentário. Então, eu já quero pedir muito, muito, muito vocês. Todos os assuntos que eu vou falar aqui com vocês. Os temas que eu vou dar a sugestão pra gente ter aqui no canal. Vai deixando aqui embaixo nos comentários quais vocês querem. Comenta qualquer coisa. Curte esse vídeo. É muito importante isso pra mim. Porque o YouTube, né? Ele reconhece que você tá gostando desse vídeo. E assim, ele entrega pra mais pessoas. Então, todos os vídeos que vocês forem ver do canal aqui. Eu sei que é muito chato todo mundo, né? Que vocês assistem vídeos no canal. Sempre pede isso, gente. Mas isso é muito, muito relevante pra gente. Não vai, assim, custar 2 segundos do seu tempo aí. É só você clicar no botão de curtir. Deixar um comentário aqui abaixo do vídeo. E aí, se você sentir, né? Gostou do conteúdo, do tema. Encaminha o vídeo também, né? Linha compartilhar. Manda no WhatsApp pros seus amigos e tudo mais. Isso tudo ajuda muita gente aqui que é produtor, né? Faça essa produção de conteúdo realmente. E assim, gente. Como eu disse pra vocês. É muitas das vezes desanimador. Porque dá trabalho, tá? Não ache que não dá trabalho. Porque dá um trabalho a produção desses vídeos. Tem vídeos que a gente gasta, tipo, muitas e muitas horas pra produzir e depois pra editar. Pra poder liberar aqui pra vocês rapidinho. Ainda mais agora, né? Essa época aí também de Reels, TikTok. Esse ano de 2020 veio com tudo. Ano passado, né? De 2020. Que hoje já é 1º de janeiro. E aí, são vídeos, assim, de 15 a 30 segundos, gente. Que a gente leva, às vezes, 4 ou 5 horas pra poder produzir e editar, tá? Então, assim, é primeiramente por isso que dá muito trabalho. Saibam disso. E aí, essa questão também que eu falei com vocês. De crescimento e tudo mais. Então, eu quero pedir, já inicialmente, pra vocês. Todas vocês, sempre que acompanham aqui, que gostam do meu vídeo, né? Dos conteúdos que trago por aqui. Curtam, compartilham, deixem seus comentários, tá? Isso é muito importante pra mim. E não, eu não vou desistir do nosso canal. Eu amo, gente. Amo estar aqui com vocês. Eu já desisti por várias das vezes. Eu confesso. Não que eu desisti e falei, ah, eu nunca mais vou voltar no canal. Não. Mas, desanimei, realmente. Igual eu falei com vocês. Precisa dedicar demais. Demanda muito tempo. E eu faço tudo sozinha. Eu gravo, eu edito. Faço tudo sozinha. Essa parte, ainda. Ainda. Mas, o meu marido trabalha comigo. Ele edita as fotos. Mas, vídeo ainda, ele não tem mais essa pegada. E eu sou difícil de delegar a função, sabe? Então, ainda, os vídeos aqui do canal sou eu que edito pra vocês. Com muito carinho, com muito amor. Mas, como eu disse, demanda bastante tempo, sabe? Então, confesso pra vocês que entra ano, sai ano. A gente fica naquela dúvida. Focar ou não no canal. Dedicar ou não ao canal. Sendo que demanda, realmente, muito tempo. Mas, não. Eu não vou desistir de vocês. Pelo contrário. Vamos vir 2021 com força total. Como nenhum outro ano. E eu decidi gravar esse vídeo como uma promessa pra vocês. Como um compromisso, realmente, publicamente, sabe? Eu falei, vou lá, sentar, gravar o vídeo com as meninas. Porque, assim, eu me comprometo publicamente com todas vocês. A trazer bastante conteúdo por aqui. De assuntos que vocês sempre me pedem. Então, eu fiz uma programação, realmente, de quadros e temas que teremos aqui no canal. Aê! Nesse ano de 2021. Quero a opinião de vocês, como eu disse. Deixa aqui abaixo nos comentários. Quais quadros vocês se identificam mais? Qual o conteúdo e tema que eu trago por aqui que vocês se identificam mais? Isso também é muito importante pra mim. Pra ver o que vocês gostam. Porque tudo isso daqui só faz sentido por vocês. Porque eu faço, produzo isso tudo por vocês, tá bom? Então, bora lá. Bom, dentre diversos temas que eu sempre trago aqui no canal. Vocês sabem que eu gosto muito de gravar vlogs. Mostrar, realmente, lifestyle. Ou compartilhar dicas boas, assim. Da minha vida. Bem realidade mesmo. Aqui o canal, ele tem, né? Vários temas. Mas um assunto que toca muito meu coração. Que eu mais amo. E que vejo que vocês gostam também. É o assunto de Deus. Então, gente. Tipo assim. Toda vez que eu trago algum vídeo. Ou de como ter relacionamento com Deus. Essas coisas todas. Acho que o vídeo mais acessado aqui do canal. É de como fazer um devocional. E assim. Eu sinto que eu preciso trazer mais isso pra vocês. Sim, tá? Então, se você gosta. Vai ter muito vídeo, assim. Em 2021. Se você não gosta. Também terão outros vídeos. Outros temas que a gente gosta de abordar por aqui. Mas eu sinto que esse tema vai edificar muito a vida de vocês em 2021. Eu me sinto nessa obrigação de estar gravando por aqui. Primeira coisa. O diário de uma serva. Que é o nosso quadro aqui do canal. Onde eu ensino vocês a ler a Bíblia. Como fazer devocional. Todas essas dúvidas frequentes que você tem pra servir a Deus. Entendeu? E é por isso que ele veio com esse nome de diário de uma serva. Ele vai continuar em 2021. E eu quero dicas de vocês. Sugestão, na verdade. De temas pra gente estar gravando pro nosso quadro. Então, se você tem qualquer dúvida que seja. Tem aí de como fazer jejum. Como fazer devocional. Como ler a Bíblia. Qualquer dúvida que você tenha, né? Em relação a isso. Em relação a servir o reino de Deus. Em ser realmente filha do Senhor. Deixa aqui abaixo nos comentários. Que eu vou estar gravando pra vocês. Tá bom? E aí, relacionado a esse tema. Que é de Deus, né? De relacionamento com Deus. De leitura da palavra. Enfim. Nós surgimos um outro quadro. Que se você só me acompanha aqui no Instagram. No YouTube. Não me acompanha no Instagram. Você não tá sabendo. Porque a gente fez por lá. Comentei nos stories, né? Pedi sugestão de vocês. De nome e tudo mais. E aí, eis que criaram. Vocês me deram ideia. Do Café com Jesus. Que é onde eu vou trazer realmente a palavra. Então, o Diário de uma Serva. Eu trago como você faz as coisas. Como faz jejum. Como ler a Bíblia. E o Café com Jesus é onde a gente vai sentar. Eu vou abrir minha Bíblia com vocês. E realmente a gente vai ali discutir a palavra. Gente, tudo muito leve. Tudo muito natural. Tudo muito como se fosse um bate-papo com amigas mesmo. Pra quem não sabe. Pra quem viu também. Eu criei ano passado o Chá com a Tá. Que era tipo, como se fosse um chá de amigas. Que vocês estariam tomando comigo. E ali conversando um pouco mais da palavra. Edificando vocês. Mas eu vi que não tem que ter meu nome esse quadro. Porque esse nome... Esse quadro é referente a Jesus. Então, se vocês, né? Se identificaram mais também com esse nome. Eu senti isso. A gente fez essa votação através lá dos stories. E vocês também gostaram muito do Café com Jesus. Então, teremos em 2021 Café com Jesus. Já vou começar hoje mesmo a gravar alguns pra vocês. E vou ir liberando, tá? Antes mesmo de mais nada, gente. De falar os próximos quadros. Nós teremos aqui no canal 2 a 3 vídeos por semana. Isso mesmo. Acho que vai ser o recorde de vídeo. Esse ano vocês se preparam que não vão ter vídeo, hein? Mas é a minha intenção real, real oficial. É de trazer 3 vídeos por semana aqui no canal. Domingo, terça e quinta. Só que eu não quero ter esse compromisso de prometer horários e dias. Porque tem semana que é muito corrido de trabalho e tudo. Pode ser que eu não consiga liberar. E aí eu vou sempre ter que ficar pedindo desculpa pra vocês, tá? Mas eu vim aqui me comprometer com vocês. Que teremos de 2 a 3 vídeos toda semana. Quero também que vocês me comentam aqui e me digam qual horário que vocês preferem. Meio dia ou às 18 horas. Esses são os 2 horários que eu gosto mais de estar liberando vídeo pra vocês. E quero saber qual que vocês preferem. Horário de meio dia ou às 18 horas. Eu estou me programando para domingo, terça e quinta ao meio dia. Então se vocês gostam, deixa aqui abaixo também pra mim, tá bom? Agora bora lá pros outros quadros. Esses 2 quadros por aqui serão pra falar, né? Abordar mais sobre esses temas pra edificar a sua vida. Teremos então de temas aleatórios 3 quadros que já tem aqui no canal e que vão continuar. Primeiro deles, cozinhando como osão. Sim, vou colocar o marido pra trazer mais receita aqui pra vocês. Que eu sei que vocês gostam sempre que a gente compartilha lá no Instagram. E aí eu quero trazer mais receita pra vocês com esse quadro. Que é o cozinhando como osão. Porque vocês sabem que eu na cozinha é desastre total. Não sei cozinhar. Mas o marido sabe. Então eu coloco ele pra cozinhar aqui pra vocês. O outro quadro é o Contar Tudo. Isso mesmo, é Contar Tudo. E o tá ali de Tamara mesmo. Onde eu, Tamara, conto os meus maiores segredos de edição de fotos e vídeo pra vocês. Pra quem não sabe, não me acompanha no Insta. Eu sou apaixonada por edição de foto e vídeo também. E eu sempre assim, tenho um cuidado muito especial com o meu feed. Com as edições das minhas fotos, de viagem, essas coisas todas. Eu tenho o TG Presets, que é um Instagram onde eu comercializo os meus presets. Que é a pré-definição pra edição da sua foto. Como se fosse um filtro, tá? Pra você editar a sua foto. E aí eu tenho muitos truques de edição de foto. É um assunto que eu gosto muito de abordar. E aqui no canal nós teremos também, além lá do Instagram, o Contar Tudo. Onde eu vou trazer essas dicas de edição de foto pra vocês. Espero muito que vocês gostem. O próximo quadro, então, que nós teremos aqui é o Tá em Casa. Isso mesmo. Onde eu vou falar um pouco mais aqui de casa com vocês. Eu sei que vocês gostam também desse tipo de conteúdo. Eu gravei o tour, né? Aqui pela nossa casa, pela nossa cobertura. Se você não viu, tem aí no canal. E aí eu vi que vocês gostaram bastante. Interagiram bastante. Pediram pra trazer mais desse conteúdo. Então teremos o Tá em Casa. Onde eu vou mostrar a decoração pra vocês. Quais as tintas a gente usou. Falar sobre preço de imóveis. Tudo que vocês quiserem saber desse conteúdo também. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tá gravando esse nosso quadro. Tá em Casa. Eu adorei o nome. Contem também o que vocês estão achando do nome. Pra gente, né? Sempre que eu postar um conteúdo daquele quadro. Você já tá ligado ali sobre o assunto que é. Então acho que fica bem mais fácil da gente tratar assim. Então, indo pro nosso assunto. Que eu amo. Que é moda. E lookinhos. Como usar. Várias coisas do tipo. É... Trazer várias dicas de moda aqui pra vocês. Do mundo fashion. É... Teremos então o Tá na Moda. Onde eu vou falar todas as tendências de moda com vocês. Trazer por aqui. O que que tá usando. Ah, e Tá na Moda agora lenço. Vou trazer aqui, por exemplo, um vídeo só de lenço. Como que você usa. Todas essas dicas. Tá? Tá na Moda. Conta com esse quadro aí novo pra vocês também. Agora em 2021. Teremos também o Provador Fashion. Que eu sei que vocês gostam. Tem uns quatro vídeos aqui no canal de Provador que eu fiz. Mas eu quero muito fazer em outras lojas. Sabe? Ai, visitar a Zara e fazer um Provador pra vocês. Visitar a Renner. A C&A. Qualquer loja que vocês quiserem. Tá? Vai me contando aqui abaixo também quais Fast Shop, quais lojas vocês gostam. Tem muitas lojas também que eu faço Provador Fashion aqui da minha cidade. Mas que enviam pra todo o Brasil. A intenção desse quadro é vocês conhecerem, né? Os looks que tem nessas lojas. E se inspirarem aí também pra poder montar as suas produções. Tá? Então teremos o Provador Fashion. Falando em inspiração. Teremos também os looks da semana. Que é os looks vida real. Que eu sempre gosto de trazer pra vocês. Eu mostro lá no Instagram os lookinhos que eu tô usando. Mas teremos por aqui também. Então é um vídeo onde eu gravo de segunda a sábado. Quando eu arrumo no domingo. De segunda a domingo. Os looks que eu uso ali bem vida real da semana. Pra vocês se inspirarem aí no dia a dia de vocês, tá? Tudo isso, gente. É pra poder agregar realmente. Traz inspiração aí nos seus modos de vestir. Na sua autoestima. É, né? Abençoar de alguma forma em todos os sentidos da sua vida. E também no seu modo de vestir. E também falando em moda. Teremos o Como Usar. O Como Usar. Ele vai ser... Como usar? Calça leg. Várias inspirações pra você usar leg. Tem aí no canal. Deixa aqui abaixo nos comentários quais peças que vocês querem saber como usar. Tamara, eu tenho dúvida de como usar a pantalona. Eu tenho aqui um vestido longo que eu não sei como usar ele. Eu vou trazer várias inspirações pra vocês reaproveitarem aí. Otimizar o guarda-roupa de vocês com as peças que vocês já tem por aí, tá bom? Então essa é a intenção do Como Usar. Então dentro de moda teremos, assim, como principal esses quatro vídeos. Mas claro que eu também vou sempre estar trazendo outros vídeos. Tags aqui pra vocês. Teremos vlogs que eu sei que vocês gostam de um dia comigo. De um dia, né? De viagem também. Teremos os vlogs das viagens. Que tem por aqui que é o Diário de Viagem. Que eu sempre compartilho com vocês. Enfim, amoras. Eu não vou ficar falando muito por aqui. Era só mesmo esse vídeo pra poder criar um pouco de expectativa pra vocês. E me empolgar também em estar gravando tudo isso. Se eu falei, não, no primeiro dia do ano eu já vou começar gravando vídeo pras amoras. Porque é uma coisa que eu quero muito em 2021. É trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá? Então não. Eu não vou desistir do canal. E pelo contrário. Eu vou voltar com força total. Diferente do início dos outros anos que eu falei. Ah, esse ano eu não vou investir no canal, não. Esse ano eu venho aqui falar com vocês que sim, eu vou investir no canal. Espero muito, muito, muito que vocês gostem de todos esses assuntos, temas. E espero muito, muito, muito de coração também que vocês interajam mais por aqui, tá bom? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Eu sempre leio e respondo. Mesmo que às vezes eu demore um pouquinho, eu sempre respondo todos vocês. E é muito importante pra mim, como eu disse, vocês curtirem o vídeo. Vocês deixarem o feedback de vocês, né? Compartilhar aí com as amigas e tudo mais. E se inscrever aqui no canal, obviamente, pra poder não perder nenhum outro vídeo. Nós já somos mais de 23 mil inscritos. Meu Deus! Será que chegamos em 100 mil até o final do ano? Essa é a minha meta, hein? A nossa meta, tá? Porque o canal não é só meu, ele é nosso. E eu sempre tô vindo aqui perguntar a vocês o que vocês querem por esse motivo. Porque o canal é nosso. Eu estou aqui para servir vocês. Estou aqui pra produzir conteúdo pra vocês, tá? E é com muito amor que eu faço isso. Saibam que eu amo o que eu faço. Amo estar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E desejar do fundo do meu coração um 2021 lindo, abençoado pra você, pra toda a sua família. Que seja, né, diferente aí dos cenários que tivemos em 2020, com essa pandemia e tudo mais, tá bom? Que 2021 venha como chuva de bênçãos na sua vida. E acompanha aqui o canal que sempre vai ter vídeos pra poder te abençoar também, viu? Espero que vocês gostem. Um big beijo e fiquem com Deus.